Gente, como eu comentei no outro vídeo, tá? Eu vou fazer o sabão em pó do nosso sabão de sal com anil, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Vou começar a ralar agora e depois mostro pra vocês. Aí a gente vê se coloca mais alguma coisa pra potencializar, se coloca sabonete, se não coloca. Eu vou primeiro esperar os comentários, tá? Mas já vou dar início já ralando aqui, já que eu estou aqui com disposição, né? Depois de um dia desse calor, tá bom? Amo vocês, ó. Beijão. Gente, está aí o nosso sabão ralado pra eu começar a fazer o nosso sabão em pó, tá? Eu vou pegar o liquidificador, vou pegar o bicarbonato, tá? E vou tentar dar uma explicaçãozinha a vocês com o teste que eu fiz, tá? Aí já volto já já. Bom, gente. Agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos. Porque eu já andei dando uma batidinha aqui. Então aqui eu coloquei... Aqui faz a medida de 500 ml. Aqui desse outro lado já faz em gramas. Então eu coloquei uma quantidade pequena e vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Pra essa quantidade. Aqui poderia ser colocada de 300 gramas, tá? E o que eu quero falar pra vocês? Que vocês não batam muito. Dê uma batidinha, vocês tirem. Porque se vocês... Sempre eu ouço falar assim... Ah, porque se você deixar bater e não colocar o bicarbonato, vai ficar úmido. O bicarbonato vai tirar a umidade e não vai acontecer isso. Se você fizer isso, você não vai ficar com sabão meio úmido. Então eu fiz um pequeno teste aqui. Ó, vou mostrar a vocês. Eu bati um pouquinho e ficou assim. Com bicarbonato. Eu bati muito, olha como é que ficou. Então eu vou tentar agora fazer... Tá? Pra vocês aqui, mais ou menos. Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Tá? Sempre assim, ó. Parando. Uma colherzinha. Pra você colocar aquilo que tá... Não demora não, tá, gente? Eu cheguei a bater até com... Vamos ver se vai dar certo. Que aí você pode ver. Ó, já tá... Tá lá no fundo. Não deixe. Quando vocês virem que tá começando... Ó, aqui tá como um farelinho mesmo. Bem bonitinho. Não batam muito. Estão de segundos mesmo. Então é sempre assim, ó. Com a colherzinha. Porque olha aqui. Se o sabão fosse ficar aqui assim agora... Pra mim já estaria bom. E aliás, já está bom. Só vou dar só mais uma batidinha. Pronto. Olha aqui. Sabão em pó tá pronto. Pra mim, tá, gente? Vou colocar na bacia. Olha lá. Como eu falei pra vocês, ó. Então... Deixa eu arrumar, ajeitar a mesa aqui. Pra que vocês possam ver melhor o que eu tô falando. Não sei se vocês estão conseguindo... Captar a minha mensagem, né? Deixa eu estar dando pra vocês verem que eu vou te ver. Tá assim. Ó, peguei uma colherzinha. Prefiro uma de... De plástico, de pôneco. Eu arranho um liquidificador. Eu nem posso arranhar esse liquidificador aqui, que tá minha mãe. Se não, ela me pega. Então, vocês tirem e retirem tudo. Não deixem resíduo nenhum. Por quê? Porque se você deixar resíduo aqui, aí vai acontecer que vai umedecer. Então, aqui, o que eu falei pra vocês, ó. Olha como é que tá fininho. Fininho. Agora, o outro que eu deixei batendo mais, olha como é que ele ficou grosso. Ah, não há diferença. Tá? Então, prefiram fazer esse sabão com o pó de vocês, assim. Batendo pouco. De pouquinho em pouquinho. Tá? Ó, eu vou colocar mais 300. Ou aquela marca ali, que eu fiz. Eu medi da outra vez em colheres. Eu botei 12 colheres. E botei uma de bicarbonato. Mas tem gente que não gosta muito. E agora eu ultrapassei até um pouquinho. Mas não tem problema, não. E se vocês virem minha cabeça, assim, ó. Tem plástico, assim, ó. Ó. Tá vendo? Então. É que eu pentei com a dica, tá? E tô trabalhando, gente. E tô trabalhando, gente. Tem que trabalhar. Depois aqui eu vou fazer a unha. Eu só não faço a unha na mão, gente. Vocês não... Não reparem, não. Porque eu sou diabética, então eu tenho muito medo de me machucar e causar problema. Então, vamos lá. Vamos mexer. Agora mexendo. Como essa vez eu coloquei mais, já vou me preocupar um pouquinho mais. No máximo duas ou três batidinhas, dependendo da quantidade que vocês colocarem no liquidificador. E não é uma coisa demorada, gente. Eu vou fazer uma coisa errada aqui, mas... Vamos ver aí como é que tá. Ó. Duas vezes, né? E aí, se você achar que não está bom, você pode pegar essa mesma quantidade e dar essa mesma batidinha. Ó. Duas vezes só. Já vou colocar aqui. E esse sabão aqui, gente, eu vendo, tá? Ó. Não é pra brincadeira, não. Tem gente que pede com cor. Eu ontem conversei com uma senhora de Minas. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Porque ela diz que não... Não é... Não... Eu não sei nem se eu falo porque eu não pedi permissão a ela pra falar sobre a senha. Ou seja, tem pessoas que estão querendo que eu envie os meus produtos pra outros estados. Em breve isso tudo vai poder acontecer legalmente, tá? Mas quem quiser pode pedir sim, gente. E... A gente tá aqui pra isso, tá? Ó, o nosso sabão em pó. E depois, se quiser, é só passar pela peneira. Mas, ó... É sabão em pó. Ó, eu vou pegar pra vocês, pra mostrar aqui. Eu tenho uma caixa aqui aberta. Não é do nosso famoso, não. Eu coloquei nele porque fica mais fácil. Eu poderia até misturar com ele também. Mas eu não quero. Eu quero o meu sabão em pó. Ó, de vez em quando eu acho um grãozinho aqui dentro, ó. É que não tá dando pra vocês verem. Aqui, achei. Vem pedaço. É igual o bicarbonato de sódio. Ó, acabei de... De... Coisar um agora. Então é assim mesmo. Sempre vem. Aí você vai fazer o quê? Ó, vai... Esfarelar. Aqui é só você ensacar e vender. Entendeu? Nenhum mistério, não. Mistério nenhum. Agora, gente. Eu vou continuar batendo. Porque senão vai demorar muito. Olha quanto que ainda falta. Tá? Não estou omitindo nada de vocês. Ao contrário. Estou sendo bem sincera. Ensinando. Não estou aqui criticando nenhum ensinamento de ninguém. Só estou passando pra vocês aquilo que deu certo pra mim. E se deu certo pra mim, eu quero que dê certo pra vocês também. O que que adianta vocês... O que que vocês vão fazer com o sabor em pó? Assim. E vou mostrar mais pra vocês. Eu fiz... Eu fiz... Um... Que tá parado aqui, ó. Estraninho, ó. Ó como é que ele ficou em grão. Ó. Compensa? Deixar bater no telo? Não. Então... Se eu aprendi de uma maneira melhor, eu tenho que passar pra vocês. Tá bom? Eu vou continuar batendo até o finalzinho. Gente, como eu falei pra vocês que meu saquinho acabou, então eu peguei meu próprio potinho e coloquei meu sabão em pó. Tá? Esse aqui é o meu medidor, ó. Pra que vocês pudessem ver. E aqui cabe dois quilos. Como eu tenho aquele pouquinho esfarelado, tá? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijão. Vou mostrar pra vocês agora a última batidinha que eu vou dar. Tá? E já tá pronto o nosso sabão em pó. Gente, somente duas vezes. Vocês puçam duas vezes. Pussa a primeira vez, dá a mexidinha, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem passar pela peneira. tem segredo nenhum, tem mágica nenhuma. eu estou colocando o bicarbonato de sódio, ó. a colherzinha, ó. A colherzinha tá aqui dentro. Não é mágica. não é nada. Eu tô ensinando vocês o meu segredinho que eu faço, tá? fiz questão de fazer o bicarbonato de sódio. Fiz questão de fazer isso aqui pra que vocês pudessem ver, ó. Se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui, ó. fazendo... Aí vai levar um tempão pra ele ficar fininho. Mas vai ficar. Não vai deixar de ficar, né? Lógico que isso aqui eu não vou jogar fora. Vou botar na máquina. Então, gente, aqui, ó. O nosso sabão em pó. Aí, André, eu posso colocar cor. Gente, esse sabão aqui, eu fiz com anil, tá? Se vocês quiserem, além da minha pedrinha, ou dependendo da quantidade, vocês podem fazer sabão colorido, como aqueles sabões coloridos que eu fiz. Eu vou fazer sabão em pó com aqueles sabões coloridos que eu fiz pra vocês poderem ver. Ó, vocês estão vendo que eu tô separando, ó? Aqui é a hora. Assim como em toda fábrica. Ah, isso não serve, separa, bota do lado. E vai empacotar aquilo. Então, em tudo, a gente tem que tá supervisionando. Tem que tá olhando, tá? Isso chama uma boa administração. Porque é o dono do... Você não vai deixar a sua fábrica, suas coisas na mão de um funcionário. Lógico, é de confiança, é. Mas se você não tomar conta da sua fábrica, do seu negócio, né? Fica meio difícil dele andar. Então, aqui está o segredo do meu sabão em pó. Tá? Aí, aqui eu posso colocar o que eu quiser. Corante em pó. Eu tenho corante em pó ali. Azul. Acho que ainda tem um pouquinho ali. Eu vou dar uma bisoiada ali. Eu comprei. Mas esse aqui é o sabão em pó do sabão de sal com anil que eu fiz. Tá? Com um litro de óleo. Com um litro de óleo nós fizemos dois quilos de sabão em pó. Como você sabe, Andréia? Eu sei porque eu pesei. Assim que eu ralei, eu pesei. Tá? Contando que a gente perdeu. Perdeu não, né? Não tem aqui. Não... Não... Eu não vou ficar aqui ralando. Mas a gente não perdeu. Eu vou usar, né, gente? Pera lá. Eu vou usar. Então, são dois quilos que nós fizemos aqui. Com óleo você consegue fazer... Com um litro de óleo você consegue fazer dois quilos até mais. Agora, gente, se com cê ele fosse bom, né? Se vendia, não dava, né? Eu, assim, como... Vamos dizer, como uma saboeira. Eu acho muito melhor pra fazer sabão em pó o sabão de detergente. Vocês observem isso que eu tô falando pra vocês. Ele fica muito mais fininho. Fica muito mais fácil pra gente ralar. Não sei se vocês observaram quando eu fiz o detergente. Eu ainda não coloquei o detergente ainda pra vocês verem. mas é muito melhor. Tá, gente? Então, depois a gente vai dar uma conversada sobre isso. Ó, essa aqui é bicarbonato. Tá? Agora aqui eu vou ensacar e vou colocar na loja pra vender. Ah, André, quanto que você vende de seu sabão? Eu boto um quilo ou boto cinco reais, gente. Esse aqui é sabão bom. Posso botar até seis. E vende. Aí, se o lugar for de baixa renda, bota quatro. Não tem problema. Importante, no meu caso aqui, como eu faço receita pro canal, eu vou sair em lucro de qualquer forma, certo? Porque eu estou tirando daqui e faço. Agora, quando eu compro o material pra poder estocar lá na loja, é diferente. E eu dou preferência a fazer o sabão com detergente. Por isso que eu tô falando com vocês. Tá? Eu já falei demais. Não acha? Falei demais. Vou ver se consigo um saquinho porque o meu acabou pra poder colocar pra vocês e tirar uma boa foto. Tá? E da próxima vez eu vou fazer ele azul, vou fazer ele verde. Fiquem aguardando e cobrem de mim. Tá, gente? Agora eu posso tirar essa tinta que tá no meu cabelo que tá coçando que é uma beleza com esse sol. Tá? Agora eu vou me cuidar um pouquinho. Ó, fiquem com esse sabão de pó maravilhoso que vai abençoar a sua roupa. e o principal não fica com cheiro de óleo, gente. Tá? Amo vocês. Beijão.